A cidadania italiana é um direito transmitido não somente aos descendentes de um italiano, mas também à sua esposa ou marido. E mesmo que a maneira mais comum de se tornar cidadão italiano seja por descendência, ainda assim os cônjuges podem solicitar esse reconhecimento de duas formas diferentes. Se você quer saber quais são elas, fica até o final do vídeo que vamos te explicar como as esposas de italianos podem ter a cidadania reconhecida. A primeira forma é através da naturalização por casamento, que nada mais é que uma concessão do governo italiano que permite ao cônjuge de um cidadão ou cidadã italiana requerer a cidadania através do matrimônio. Esse caso vale para mulheres que se casaram com cidadãos italianos depois do dia 27 de abril de 1983 e para homens, independente da data do casamento. Se você se casou com um italiano após essa data e ele veio a falecer, você ainda tem o direito de solicitar a sua naturalização por casamento. Basta entrar em contato com o consulado italiano no Brasil ou com a Comune, caso esteja na Itália, e verificar quais são os documentos necessários para dar início ao processo. Depois disso, você terá que agendar um horário para levá-los até o órgão competente e aguardar a análise do processo. Além disso, se você mora no Brasil, também será necessário atualizar o aire do seu cônjuge que veio a óbito junto ao consulado, que nada mais é que um cadastro no sistema do governo italiano do cidadão italiano que reside no exterior. Agora, se você é mulher e se casou com um homem cidadão italiano antes de 27 de abril de 1983, você pode solicitar a cidadania por casamento. Ao contrário da naturalização, a cidadania italiana por casamento é um direito passado pelo cônjuge italiano e não uma concessão. Ou seja, no momento em que vocês se casaram, o direito à cidadania italiana foi passado automaticamente a você. Para viúvas de italianos que casaram-se antes de abril de 1983 e ainda não possuem a cidadania reconhecida, é necessário comparecer ao consulado ou comune na Itália e levar alguns documentos. São eles a certidão de nascimento original, traduzida e apostilada, uma cópia da carteira de identidade, um comprovante de residência, preenchimento do formulário disponível no site, pagamento da taxa consular de 300 euros e a segunda via da certidão de casamento italiana. A certidão de casamento, por sua vez, pode ser solicitada através do consulado italiano ou diretamente na Comune da Itália. Após o órgão fazer a análise do processo, você terá sua cidadania reconhecida e já poderá solicitar o seu passaporte italiano. Independente do processo que você fizer, a cidadania italiana é uma herança muito especial passada por seu cônjuge e deve ser motivo de muito orgulho. Ao se tornar uma cidadã ítalo-brasileira, você terá inúmeras vantagens, como viajar livremente por diversos países, morar na Europa e até se aposentar na Itália ganhando em euros. Para fazer o seu processo corretamente e desfrutar de todas essas vantagens, deixamos no link da descrição um passo a passo gratuito com todas as informações que você precisa para reconhecer a sua cidadania italiana. Não deixe de conferir todos os passos do processo. Esperamos ter ajudado. Obrigada por assistir e até a próxima! Obrigada por assistir e até a próxima!